E um grande mistério se iniciou nessa semana no Seed. Simplesmente foi adicionado um crânio em cada um dos mapas existentes dentro do jogo, e isso parece estar relacionado com a franquia super famosa Halo. Eu vou te mostrar a localização de todos esses easter eggs no jogo, e vamos comentar ainda por cima a respeito da nova atualização que trouxe o sistema de condecoração, corrigiu alguns bugs e adicionou novos pacotes de skins sazonais. Partiu! E a Ubisoft dentro dessa última semana eles liberaram alguns pacotes de cosméticos novos, alguns importantes e outros só mais do mesmo. Pra começar, as skins de assinatura, que são aquelas universais de time, já estão consertadas e podem ser adquiridas, se você tiver coragem, é claro. Bem como o novo pacote do Six Guardian, que é um programa de caridade, dessa vez um pacote novo pra Twitch com uniforme, amuletinho e fundo de card temático universal pra contribuir com o Instituto de Pesquisa contra o Câncer. É uma causa muito nobre e o pacote já tá disponível pra ser adquirido in-game, e todo o lucro ele é transferido diretamente pro Instituto. Além desse, outros dois pacotes que eu achei no mínimo curiosos, como o pacote de uniformes e headgears sazonais da Heavy Metal, que por algum motivo só veio chegar duas semanas depois do lançamento da temporada, né? Mas tá aí. Mais 130 itens pra gente se frustrar nos alfapacks da vida. E o segundo pacote é o Duna de Areia pra Oza, que é um pacote com skins normais, que pode ser desbloqueado com credibilidade normalmente, mas o que me chamou a atenção é que esse é o primeiro pacote que você compra com um operador. Pois é, além das skins de arma e uniforme, você pode desbloquear a Oza, caso você não tenha ela comprando diretamente esse pacote. É algo simples, mas vale ressaltar porque eu não lembro da Ubisoft ter feito algo parecido no passado, e agora eles adicionaram alguns pacotes com outros operadores inclusos também. Bem legal. E outro detalhe é que na coleção dos alfapacks convencionais, agora existe uma coleção nova com uniforme e headgear pra IQ, e até uma coleção meio pagodeirazinha pro Kaid na coleção também. Uma pena ser nos alfapacks e não nos bravopacks, né? E pra quem tá esperando novos balanceamentos ou evento de Halloween desse ano, vai ter que esperar mais algumas semaninhas porque a nova atualização 3.1, ela chegou e foi responsável apenas em corrigir problemas e adicionar o novo sistema de condecoração. O curioso é que essa atualização é bem pesada, viu? Pets que começam em 3GB e acabam em até 17GB quase. Como eu comentei, tem os easter eggs novos e tudo mais, mas ainda assim é uma coisa meio fora da curva de 17GB só de correção de bug, né? Enfim, essa atualização ela corrigiu muitos problemas, como o fato dos amuletos de ranking da Heavy Metal não aparecerem, que foi consertado. A tela de drone destruída também voltou à tela normal que era antes. E como dito, essa atualização trouxe o sistema de condecoração também, onde agora no menu você consegue ver todas as informações desse sistema bonitinho, e em partidas você pode avaliar os jogadores positivamente, dando avaliações em categorias diferentes pros seus aliados, e até mesmo avaliando se a equipe adversária apresentou um bom game ou não. No primeiro dia chegou todo bugado esse sistema, que chegou até o ponto deles terem que desativar o sistema pra consertá-lo, mas a correção chegou super rápida em dois dias e o sistema já tá funcionando agora devidamente. Inclusive, é bem satisfatório você ser bem avaliado pelos seus teammates, viu? Ver o foguinho ali do lado do seu nome, saber que você vai receber boas recompensas por isso. Eu particularmente curti, mas eu reparei que ainda tem algumas questões em aberto, né? Então pra começar, você só pode condecorar, avaliar os seus amigos uma vez por semana. Você recebe o emote do foguinho conforme você vai recebendo mais e mais condecorações em sequência, e esse foguinho ao lado do seu nome ele é bem legal por sinal, via notificação lá te parabenizando e tudo mais é bem gratificante. E por fim, você recebe dois alfapacks por temporada com esse sistema, um no meio da temporada sendo um épico, e o outro lendário no final da temporada se você tiver entre os 25 mais condecorados da comunidade. Eu curti bastante e com certeza é uma ferramenta que vai ajudar bastante no sistema de reputação futuramente. E como a gente comentou agora há pouco, muitos bugs foram corrigidos com essa atualização e o destaque vale pra ranqueada, que a Ubisoft tinha prometido consertar os pontos não aparecerem só nessa terça-feira e eles acabaram consertando no final da semana passado, o que foi uma surpresa bem positiva por sinal. E por fim, uma das novidades dessa nova atualização 3.1 foram 23 crânios. Simplesmente foi adicionado um crânio em cada um dos 23 mapas do Seed, exceto, claro, a universidade que nunca é incluída nesses easter eggs, né, mas enfim. E eu vou mostrar pra vocês a localização de cada um dos 23 crânios, mas é interessante que a Ubisoft tá começando a modificar bastante os mapas de acordo com o que acontece na lore do jogo, e com conteúdos que vão chegar futuramente, e isso daqui tá sendo muito maneiro. Mas saca só. Esse easter egg foi descoberto inicialmente pela Titanium Holo, que foi a mesma que descobriu os trevos lá dourados em Planície Esmeralda, inclusive vídeo nos cards acima pra você checar esse easter egg depois, e descobriu também os primeiros easter eggs de consulado retrabalhado. Dessa vez, esse crânio parece estar relacionado com um dos crânios existentes no Halo. O primeiro fica no quarto de criança no segundo andar de residência, onde quebrando o chapeuzinho de cowboy é revelado o primeiro crânio. O segundo está em Oregon, na área de construção, dentro da cabine da escavadeira do mapa. Esse daqui é bem complicado de ver diretamente, mas tá lá. Dependendo do ângulo e da arma que você esteja utilizando, dá pra você ver bonitinho. O terceiro tá na base Hereford, também dentro da cabine do piloto de um dos aviões lá estacionadinhos. Outro que é bem chato de se acessar, mas tá lá também. Agora facilitando um pouquinho mais a nossa vida, dentro do azul de club, em cima das máquinas você vai encontrar bem no cantinho um belo crânio te esperando. Tem muita gente que faz câmera ali, então não vai ser tão difícil assim você anotar esse daqui. O quinto tá no avião presidencial dentro da cozinha do segundo andar, onde reparando dentro de um dos armários, lá vai estar mais um crânio te esperando. O sexto, em consulado. Esse daqui é bem difícil de se ver, eu sugiro até subir no telhado pra você conseguir ver ele, que fica aqui perto da entrada principal, em cima de um murozinho. O sétimo crânio fica em banco. Esse daqui ele tá meio escondidinho no meio do dinheiro no cofre, mas basta você quebrar os montantes lá e lá vai estar ele. O oitavo tá em canal. Esse daqui é um dos mais chatos de se encontrar, porque ele fica dentro dessa parte vermelha grandona do telhado. Você precisa acertar certinho o spot do drone pra ele entrar ali, e só tem um lado que você consegue deixar o drone. Então é melhor ver esse daqui pelo modo espectador mesmo, mais fácil. O nono fica em chalé. Embaixo do caminhãozinho de neve, lá você vai notar através do drone, que tem um crâniozinho escondido por ali. O décimo agora tá bem nítido no mapa café. Dentro da lavanderia, no interior de uma das máquinas, lá vai estar o danadinho. O crânio de número 11 agora tá em iate. Bem na ponta da embarcação, você vai reparar que lá está o cabeçote de um falecido. O décimo segundo em fronteira, em cima do caminhão, num outdoorzinho bem discretinho também. Outro que é chato de se notar que tá lá, mas é o que é. O décimo terceiro tá em favela, dentro do beliches, onde quebrando a panela da Neuza, você consegue encontrar mais um crânio. O décimo quarto em arranha-céu no bar, onde quebrando algumas garrafinhas, você consegue encontrar mais um crânio no balcão. O décimo quinto em litoral. Dentro do bar rosa, em cima dos sofazinhos que ficam perto da bomba, lá em cima, posicionando um drone ou câmera da Valkyrie, que seja, você encontra outro crânio. O décimo sexto fica em parque temático. Esse daqui talvez seja um dos mais óbvios, porque é só você chegar ali no bate-bate e procurar por um carrinho verde e GG. O décimo sétimo agora tá em torre. Lá no terraço perto da quedinha, você vai encontrar uma plataforma no telhado, onde instalando uma câmera ou um drone, você também consegue encontrar a localização de mais um crânio. Em mansão agora a gente encontra o décimo oitavo crânio, onde na sala de aviação em cima da estante lá estará mais um crâniozinho discreto. O décimo nono por sua vez está em Fortaleza, e esse é extremamente chato de se encontrar. No caso aqui perto dos canhões, com o drone você vai conseguir rapidamente ter uma visão do crânio escondido dentro do canhão. Uma visão bem rápida, mas tá lá. O vigésimo agora tá em Outback, onde chegando no telhado e acessando o duto de ventilação em cima do Festas, lá está mais um crânio. O vigésimo primeiro crânio fica no mapa favorito da galera, Fladência Esmeralda, dentro da biblioteca. Bem de cara, subiu a escada, destruiu os livros da esquerda, tá lá o danado. O vigésimo segundo e penúltimo fica em Laboratórios no Aqua, onde subindo a escada e parando embaixo do logo da Nighthaven, lá vai estar o penúltimo crânio. E por fim, o vigésimo terceiro tá em estádio, e esse é bem chato de se ver. E talvez só com o modo espectador mesmo você vai ver ele com detalhes, mas basicamente na área de que bancada amarela bem na pontinha lá do monumento do mapa, lá vai estar o crânio de número 23 pra você. E ainda não se sabe do que se trata esses easter eggs, mas tem coisa grande vindo com certeza por aí. E é sempre muito legal esses movimentos porque engajam a comunidade a caçar os detalhes pelo mapa. Inclusive, vale ressaltar que o post com os créditos de cada usuário que encontrou os crânios pelo jogo, você pode acessar através do link aqui na descrição do vídeo ou com esse QR Code bonitinho que tá aparecendo na sua tela também. E por hora, é isso. Muitas novidades, algumas boas e outras ruins, mas já comenta aí abaixo o que você acha dessa nova atualização, se tem alguma novidade secreta que a gente não sabia e o que você acha que pode estar vindo através desses novos easter eggs. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre, pode crer? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue um partido com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.